Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Paris participando de um encontro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em coletiva na capital francesa, ele falou sobre as negociações para a entrada do Brasil nessa organização. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes ao vivo para a gente do Palácio do Planalto. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o Brasil é um parceiro estratégico da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico desde 2007. Mas, na semana passada, enviou uma solicitação formal para aderir à OCDE e esta solicitação formal deve ser analisada já agora em julho pelos embaixadores dos países que fazem parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Ela foi criada na década de 60 como um desdobramento da União Europeia, reúne hoje 35 países entre nações industrializadas e em desenvolvimento, como o Chile e o México, e todo ano faz essa reunião anual e estabelece uma série de diretrizes para o desenvolvimento de políticas públicas em prol do crescimento e também relativas a outros temas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aproveitou esta reunião anual para discutir temas da economia mundial, o dever de casa que está sendo colocado pela equipe econômica liderada por ele aqui no Brasil, como, por exemplo, as propostas de reformas que estão tramitando no Congresso Nacional, e também para enfatizar esta vontade do Brasil de aderir formalmente à OCDE. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, depois do encontro com o secretário-geral da OCDE, Ângel Gurria. Descrever o processo é um processo bem feito, como todo país que entra, é um processo detalhado, analisa diversos aspectos, principalmente dos compromissos em termos de manutenção de políticas positivas e indutivas de crescimento. No caso do Brasil, fica mais fácil considerando-se que nós estamos adotando este tipo de políticas agora, exatamente o tipo de políticas que a OCDE propõe. Foi uma conversa bastante boa, ele se declarou muito honrado e feliz do Brasil ter tomado essa decisão de iniciar o processo de entrada. Depois do anúncio de R$ 190 bilhões para financiar o agronegócio, novas projeções animam ainda mais o setor. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje que a safra de grãos 2016-2017 baterá recorde e será superior a 234 milhões de toneladas. Com isso, a expectativa é de preços mais baixos para alimentos como o feijão. O entusiasmo do produtor e o clima. Para o governo, essa é a combinação que faz a safra de grãos 2016-2017 superar o recorde. A expectativa é que a produção passe dos 234 milhões de toneladas, o que representa um aumento de mais de 25% em relação à safra anterior. O produtor, com a sua gestão, com o seu profissionalismo, com o seu crescimento em termos de cuidado, em termos de tecnologia, tudo isso fez com que hoje o Brasil se tornasse um país muito importante em termos de alimentos no mundo. O destaque da safra 2016-2017, que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano, é o milho. A produção do grão cresceu mais de 40% se comparado à safra anterior e deve chegar a 94 milhões de toneladas. A área plantada do milho cresceu quase 9% e está na casa dos 17 milhões de hectares. A produção da soja também deve crescer mais de 19%, chegando a quase 114 milhões de toneladas. A produção total do feijão deve alcançar 3,4 milhões de toneladas ao final da safra. O aumento na produção dos grãos tem um impacto em cadeia na economia do país, gerando mais empregos, incentivando o comércio de equipamentos e veículos usados na agricultura. E os resultados positivos também devem chegar no bolso do consumidor. A agricultura está fazendo muito bem a sua parte, além de levar comida barata na mesa da população urbana. Esse que é o mais importante, o feijão, o arroz, que ano passado estava lá em cima, hoje tem a comida, a alimentação para as pessoas na mesa. Então, tudo isso é impacto do que acontece lá no campo. Com um investimento recorde de 190 bilhões de reais, o Plano Agrícola e Pecuário, anunciado pelo governo federal, deve estimular os agricultores, o que faz com que a expectativa para a próxima safra seja ainda melhor. O produtor vai ter ânimo para fazer os investimentos. É uma sinalização de que o governo, o ministério e o setor está muito coeso no sentido de fazer a produção avançar. E não tenha dúvida, a próxima safra vai superar e muito. O ministro da Defesa, Raul Jugma, entregou hoje a medalha da Ordem do Mérito da Defesa. Mais de 300 personalidades e cinco instituições do país receberam a homenagem. Parlamentares, ministros e juristas participaram do evento, que faz parte da programação de aniversário do Ministério da Defesa, que completa 18 anos neste sábado. E você, já se imunizou contra a gripe? Este ano, a campanha de vacinação do Ministério da Saúde foi ampliada para todos os cidadãos em vários estados. Quem for se vacinar deve ficar atento. O prazo termina amanhã, 9 de junho. A aposentada Marise Perini aproveitou a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe e foi ao posto de saúde. Vim hoje. Cheguei, tomei e acabou. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até esta sexta-feira como um esforço do governo para alcançar a meta, que neste ano é imunizar mais de 90% do público-alvo. Entre os beneficiados estão pessoas com mais de 60 anos de idade, professores, profissionais de saúde, indígenas, população carcerária e crianças acima de seis meses e menores de cinco anos de idade. Até o fim da semana passada, quando foi divulgado o último balanço, 41 milhões e 300 mil pessoas do público-alvo tinham sido vacinadas. O Amapá era o único estado a atingir a meta, com 95,6% do público-alvo imunizado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. Por causa da baixa adesão inicial, o Ministério da Saúde autorizou a vacinação nos postos para o público em geral, mas essa opção ficou a cargo dos estados e municípios. Nem todos aderiram. São Paulo foi um deles. Dona Jandira ainda não tomou a vacina porque estava, olha só, gripada. Agora, já em plena saúde, a aposentada não vai deixar de se proteger contra uma nova gripe. Agora vou tomar, hoje vou tomar. Na vacina fica protegida. Fica nova. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí